E para a aventura! Música Sala do Moxiguma comelo Sala do Moxiguma comelo Eu dei chuva Ok 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 Tá, isso é fácil Frank, a gente precisa de outra tesoura Ah, isso você sabe fazer, né? Oi, 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 oi Então, muito bem Agora, a gente faz assim E você vira outra vaca E aí, a gente vai colocar aqui Vai transformar um de você nisso aqui E a gente vai fazer assim 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 Nossa, vira bom inimigo pra caramba Antes virava só três, agora vira um monte Só não bater a cabeça no vidro Fácil Fique à vontade pra andar na chuva junto com as suas irmãs, tá? Gosto de te ver assim, leãozinho Mas eu sei que é um gato Aquilo ali que eu não sei o que que é Será que você é o cavalo? Você é o cavalo? É isso? Vou presumir, você é o gato E... Você deve ser o cavalo Sim, este é o gato Uou Esse eu acho que vai ser bonzinho Fishing hod Ah tá Originalmente eu ia pensar Não Põe no chão que ele vai correr pra dentro do buraco Não, aí eu preciso que ele fique Então Oxi Aqui, bichada É isso vai ser um saco O que que você quer de mim? Acho que seus filhotes morreram O que mais você quer? O que mais você quer? Por que me torturas? Por que não aceita meu amor? Aceite meu amor Uai Eu nem entendi Como é que vai ser na mecânica de vocês? Vamos fazer o seguinte Vamos pescar mais peixe O que que faz um lure e cinco? O que que faz um lure e cinco? É um encantamento Eu sei que é essa coisa nova do 1.7 Come on Pega peixe Pega peixe Pega peixe Pai peguei o peixe Olha que é isso Pra levar um tempo Eu tô achando que eu Oh Salmão cru? Acho que é isso Acho que é isso que você precisa Não é? Acho que você vai gostar disso Não vai? Quer me ajudar, vaca? Você quer me ajudar? Que legal A vaca vai me ajudar Não quer? Que tal outro peixe? E que tal outro peixe? Qual é o seu problema? Por que você não se transforma? Se eu jogar isso, funciona? Não Claro que não Pois é, vaca Só que você trancou a gente aqui dentro Quer dizer Você se trancou aqui dentro Ué? Olha isso Ela voa Ela flutua no meio do ar Não Me manda alguma outra coisa Ele gostou do salmão Mas o resto dos peixes ele não quer pegar Explora de chuva Tá me irritando 3, 2, 1 Pega Vai, peixe invisível Morda a isca voadora Peixe invisível Morda a isca voadora Aqui, embaixo d'água Não E se eu fizer assim? Poderia te interessar em peixe Eu não entendo Você me ama e me foge Que raio de amor é esse? Eu tenho que merecer você Tenho que merecer o seu amor Se eu quisesse um relacionamento Eu teria com uma mulher Não com um felino Virtual Feito de voxels É sério que ficou difícil assim? Toma estigar um gato? Vem cá Você quer peixe? Vem cá Vem cá Então eu vou Eu vou Tem que parar de soltar coraçõezinhos É isso Que felino maldito Eu vou comer Você quer que eu coma? Eu vou comer o peixe Ó, ó Eu comi É meu Meu peixe Minha maçã também Escuta Ele só tá comendo os meus peixes Então Tem um problema Com essa história Porque até onde eu sei Os gatos Eles tem que ter uma área aberta De sete por sete Ao redor deles Pra que eles Pra que eles possam ser domados A gente não tem uma área aberta aqui A gente tem A gente não tem nada Eu posso derrubar essas coisas? Não, eu não posso Porque nada aqui faz o espaço De sete por sete Eu tô dando peixe Eu tô dando peixe Sério? Eu tinha que te dar peixe no rio Pra você Whatever Quer isso? Vem cá Me faz a gentileza De sair da água Pode ser Vem gatinho Cadê meu gatinho? Por que você não teleporta? Juro que se você morrer afogado Não Ok, você levanta e vem Dá pra você vir pra cá? Isso Ai, 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 ai Aqui 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 Gato maldito Eu odeio o gato Então você vir pra cá Aqui Aqui Vaca, você não tá ajudando Senta isso de um jeito diferente? Você senta e eu te empurro Que tal? Não Assim Você senta e eu te empurro Ok Ok Quase, quase lá Aqui assim Isso Agora você cai E agora eu te empurro Isso Você vem pra cá um pouquinho Não Nem pense em subir esse bloco Antes pra qualquer lado Por favor Pra qualquer lado Gato Falar nem os gatos Respeitam o Frankenstein Hoje em dia Tá legal Fazer do seu jeito Tô te dando espaço Tô te dando espaço Vem pra cá Vem pra cá Quer uma maçã? Vem pra cá Vem pra cá Quer tomar espadada? Ótimo Era bem como eu queria que funcionasse Mas Digamos que Vamos fazer assim De jeitinho De ladinho Que aí eu me acho Eu me acho Assim Assim Vai pra dentro do buraco Que eu não quero nem correr risco Agora vamos Antes que ele resolva teleportar Caramba Pode sair daí Vai Pelo menos parou de chover É Mas você não pode ir Pros outros puzzles Tem que ficar aqui Cavalo? Deve ser o cavalo Não se preocupe Tudo que você precisa fazer É puxar a alavanca Ok Ah, era um morcego Acho que ninguém gosta de morcegos Hum Sabe, eu imagino Quebra-cabeça Bem divertido Que eu poderia fazer com isso Mas Eu duvido que seja Tchau Vão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto